Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Bom, em primeiro lugar, eu acho que o Brasil dá uma demonstração de atraso profundo, porque o Ministério do Meio Ambiente no Brasil foi criado, se não me engano, em 91, um pouquinho antes da Eco 92. Portanto, 28 anos depois, o Brasil termina o Ministério do Meio Ambiente, quando todos os países do mundo têm o Ministério do Meio Ambiente. Depois, porque essa política já vem vindo de destruir as políticas relativas à questão ambiental. Primeiro, o Temer acabou com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que era um ministério voltado para a agricultura familiar. E já ficou só com o Ministério da Agricultura. Agora, submeter o Ministério do Meio Ambiente ao Ministério da Agricultura, além do que revela uma profunda ignorância. Eu fui secretária de qualidade ambiental dos assentamentos urbanos no primeiro governo Lula, junto com a Marina. É uma secretaria específica. A quantidade de assuntos que tem que tratar é interminável. trata todo o problema de poluição industrial, de saneamento urbano, de construção de... São assuntos específicos para aquela parte. Ou seja, são inclusive urbanas, não tem nada a ver com a agricultura. Quer dizer, essa junção indica muito claramente a intenção. Acabar com qualquer limitação do ponto de vista ambiental e da saúde e dos alimentos, em relação ao grande agronegócio, que é um sistema ambientalmente inadequado. Como a mesma senhora falou, um retrocesso. Mas é um retrocesso colossal e é um retrocesso vergonhoso. Eu não imagino o mundo olhando e dizendo, não tem mais Ministério do Meio Ambiente. Agora, a agricultura, o grande negócio que usa muito agrotóxico, o que desmata a Amazônia, vai cuidar do meio ambiente. Quer dizer, mais ou menos o lobo vai cuidar das galinhas, mas vai matar as galinhas. Se for comandado por alguém, por ali, se for o agronegócio. É, não, escanda, é uma vergonha. Demonstra, assim, além do que é uma profunda ignorância do valor que se dá à questão ambiental no mundo. Na USP, a direção da Faculdade de Economia, Administração e Ciências Contábeis advertiu alunos que publicaram em redes sociais uma foto com ameaças contra mulheres petistas. A faculdade informa que abriu sindicância para identificar as quatro pessoas que estão na imagem e decidir que medidas serão adotadas contra o grupo. Hoje, dezenas de estudantes do Mackenzie fizeram um ato contra o racismo e pediram a expulsão do estudante do curso de Direito, que aparece em vídeo afirmando que abre aspas Negraiada vai morrer, fecha aspas. O estudante, que não teve o nome divulgado, foi demitido do escritório de advocacia em que trabalhava como estagiário. O Sistema Único de Saúde completa 30 anos em um momento delicado da política nacional. Um seminário internacional realizado na Fiocruz relembra a importância de um sistema de saúde universal e das instituições que o compõem. Foi muito simbólico também fazer este evento logo após as eleições, porque independente dos governos, nós temos uma defesa muito grande pela autonomia científica, pela autonomia de pensamento, pela autonomia pedagógica, entendendo que os princípios do SUS têm como marco os princípios democráticos do país. O SUS é impactado diretamente por fatores externos, como a desigualdade social, a segurança pública e a mobilidade urbana. Boa parte daquilo que nós desejaríamos como melhores condições de vida e saúde são decorrentes de políticas que estão fora do setor saúde. São decorrentes de políticas sociais e econômicas, principalmente voltadas para as condições de moradia, de saneamento do meio ambiente, de emprego, de geração de renda, de qualidade de vida. O Brasil exerce um papel de protagonismo na América Latina no que se refere à pesquisa e implementação de políticas públicas em saúde. A manutenção dessa posição estratégica do país em cooperação e intercâmbio de tecnologias é uma preocupação dos pesquisadores. O Brasil, como todos os demais países, tem um compromisso com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030. Por meio desse compromisso internacional, ele tem de cumprir uma série de requisitos, tem de alcançar uma série de metas, que somente um sistema forte, como o SUS, vai poder dar continuidade aos avanços que ocorreram nos últimos 30 anos e que deverão ser perseguidos até 2030, pelo menos. Isso baseado no compromisso nacional. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com